Dymila, ainda falando de protocolos, ainda falando de pandemia, hoje o governo do estado recuou naquela decisão de desmobilizar os leitos de covid e aí, voltando a essa desmobilização, ela seria suspensa uma vez que nós tivemos um número maior de casos do que era esperado. Hoje, inclusive, o secretário falou sobre isso e a gente, analisando dessa maneira também, vendo que o hospital regional, por exemplo, que perderia esses leitos de covid, acabou tendo que suspender, inclusive, aquelas decisões contratuais, o que agora vai ter que ser revisto aí, uma vez que já tinha tido início esse processo de desmobilização. É, já foi revisto, daí já foi contratado, esse valor já está orçado, garantido para esse mês de novembro, segundo eu apurei junto, a Superintendência Regional de Saúde e também para o mês de dezembro já está apurado. É aquela questão, às vezes tem que dar um passo para frente e tem que dar alguns outros para trás. E hoje, o secretário de Estado da Saúde explicou isso, essa desmobilização de leitos, porque Minas Gerais vive um momento de flutuação de casos. Tanto que a gente viu algumas macro-regiões do Estado regredindo para a onda vermelha, outras até para a onda amarela. Tinha tempos, já que a gente não via o mapa de Minas Gerais colorido de vermelho, a gente voltou a ver nessa quarta-feira. E a partir de sábado, essas cerca de 50 cidades que estão na onda vermelha do Plano Minas Consciente terão mais restrições com relação à abertura e à possibilidade de funcionamento de diversos serviços. E aí o secretário explicou isso, porque dessa desmobilização, e a gente acompanha, o material não está com aquela qualidade devida, mas foi gerada aí pelo próprio governo de Minas Gerais, e a gente acompanha para a gente discutir na sequência daí. O que nós vimos fazendo era o início de desmobilização de leitos que eram leitos improvisados, muitas vezes leitos em corredor, leitos sem a estrutura plena. Esses leitos nós orientamos à desmobilização, só que agora, em que nós estamos tendo uma flutuação nítida, não é momento para continuar desmobilizando. Então, é provado que mais para frente um pouco, com a chegada do verão, a tendência de queda de casos, a gente tenha mais uma margem de segurança, e sim, nós vamos dar um passo. Luiz Milha, realmente a qualidade gerada pelo governo aí nessa live não ficou das melhores, mas deu para entender esse recuo, né? O governo percebeu que tinha tomado uma medida sem se atentar para as questões aí, inclusive de campanhas eleitorais, que aumentaram, fizeram aumentar, né? Essas aglomerações fizeram aumentar esses números aí. No entanto, na fala do secretário, ele não admite possibilidade de uma segunda onda, não, né? É, o Dair, o secretário diz muito bem, foram 24 minutos de coletiva gerada com essa qualidade aí, mas eu fiz questão, nós fizemos questão de trazer esse recorte aí, para endossar essa questão que o próprio Estado, em diversas vezes, nessa pandemia, voltou atrás em decisões já tomadas, e agora não foi diferente, dadas circunstâncias, e o próprio secretário admitiu também, nesta quinta-feira, que Minas Gerais vive um momento de flutuação de casos da Covid-19. Ora, casos para cima, horas para baixo, mas houve aí uma queda acentuada, por isso, em algum momento, houve esse apontamento para desmobilização ou desativação desses leitos. Mas aí, nessa fala, o secretário disse o seguinte, que essa desmobilização, essa desativação seriam de leitos que estavam colocados de forma inadequadas em unidades hospitalares. Mas, em Patos de Minas, esses leitos, aí a gente tem que frisar isso, não estão instalados de forma inadequada, daí. Eles estão, leitos de clínicos em determinado espaço, leitos de UTI em outro espaço, tudo organizado, não tem nada no corredor. Mas, aqui também, como em outros locais que também não estão nessa circunstância aí, conforme o secretário traçou e frisou, vão continuar ativos, até porque, quando dessa desativação, nós mesmo, aqui no jornalismo da NTV, ficamos surpresos, assim como a população. Porque essa questão de ter leitos à disposição da população, ter essa disponibilidade, é um dos parâmetros utilizados pelo Estado para que continuemos numa fase mais flexível do plano. Então, se a gente tem menos disponibilidade, aí aumenta o percentual de ocupação, e aí pode ser um parâmetro utilizado para que a gente regrida em ondas. E a gente sabe que Patos de Minas, em nenhum momento, viveu uma situação em que a gente pode respirar aí com tranquilidade, com respeito à Covid-19. Embora alguns entendam que podem respirar. Ludmila, nós temos, inclusive, uma tela para colocar aí da FEMIG, falando com relação, inclusive, a esses leitos da Covid, né? Pois é, Odair, nós questionamos aí a FEMIG, depois dessa fala do secretário, nós questionamos a FEMIG sobre essa desativação ou não dos leitos Covid no Hospital Regional, que explicou o seguinte, que a decisão parte da Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas. E daí nós entramos em contato com a Superintendência Regional de Saúde de Patos de Minas, que confirmou isso que nós falamos há pouco, que os leitos do Hospital Regional, agora, não serão mais desativados, por entendimento, nesse novo momento em que Minas Gerais passa. O secretário, apesar de não admitir essa segunda onda, porque nem a primeira ele disse que houve, porque Minas Gerais, na verdade, viveu um momento de platô, viveu um momento de aumento, se manteve e aí não tão severo quanto se esperava, viveu momentos de flutuação, conforme ele classifica, e, portanto, esses leitos do Hospital Regional Antônio Dias, Covid-19, clínicos e UTI serão mantidos, pelo menos aí, esses próximos meses, final de novembro, dezembro, conforme esses recursos já foram garantidos, viu, daí? Cerca aí de 400 mil reais. Vamos, então, fazer o comparativo agora, Ludmila, já que a gente está nesse assunto, entre ontem e hoje, dos números da Covid em Patos de Minas, tivemos aí a confirmação de mais um óbito, que já estava previsto no de ontem, né, só faltando ali, realmente, estava escrito óbito a ser lançado, e hoje já está pulando entre 84. A gente nunca entende isso, né, Odair? É, não dá para entender, mas, enfim, né? É. A gente vai terminar, espero que o mais breve possível, para falar desse assunto Covid-19, mas esse novo critério óbito a ser lançado é só uma questão de ajuste para colocar aí no número seguinte, e ontem a gente falou desse caso, dessa morte, de mais um profissional que trabalha na área da saúde, o enfermeiro Renato, nossos sentimentos reiterados, a família, que perdeu aí, né, duas pessoas para a Covid-19, duas pessoas que trabalham na área da saúde, portanto, Patos de Minas chega ao número de 84 mortes confirmadas pela Prefeitura de Patos de Minas, e naquela sequência, Odair, infelizmente, mais pessoas, e esse é o número que preocupa também em isolamento domiciliar, olha só, mais 12 pessoas de ontem para hoje, mais pessoas confirmadas com a doença em Patos de Minas, e aí tivemos aí um ligeiro aumento com relação aos casos de pessoas internadas. Vamos então à taxa, né, a taxa de internação, que a gente tem que observar como é que está essa estrutura, né, Ludmila? Pois é, daí, aí esse é um dado que a gente vê com uma preocupação, porque, olha, ontem a gente tinha 0% de ocupação leito clínico de Covid, hoje, em hospitais públicos, hoje esse número se aproxima de 7%, ontem tínhamos números menores quando a gente compara leitos públicos e privados, clínicos e de UTI, hoje temos percentuais maiores. Também, se a gente vê lá no primeiro número, ontem eram 8 internados entre suspeitos e confirmados, hoje, já são 13 confirmações, e esse percentual aí incide também em aquelas pessoas que vêm de outras cidades em busca de tratamento em Patos de Minas, e é aquela questão que sempre nos preocupa, né, como a gente falou há pouco, a gente não respira tranquilo, apesar que algumas pessoas ignoram isso, né, eu darei, infelizmente, mas Patos de Minas também vive um momento de, aliás, vive sempre aí desde Covid-19 momentos de incerteza, foram poucas, poucas situações, e eu não me lembro quando foi a última, porque já faz tempo, em que a gente teve aí números bem pequenos de contaminação em 24 horas, ou mesmo de ocupação hospitalar. Então, vamos lá.